A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos aquela imagem dos países tropicais e por aí fora que entras dentro de água e é tudo muito clarinho e por aí fora. Aqui como é que funciona? As visibilidades normais aqui são de 12 metros, 15 metros, que são situações excelentes. Agora a água obviamente é um pouco mais fria. Mas também os fatos compensam que são mais, que têm uma espessura maior. Ah é? Qual é a espessura? Isso é muito importante para mim. 5, 5, 7 milímetros. São 5? Quais andar com 7 milímetros, pois porque eu sou teu amigo. Acho bem. Por acaso agora a água está particularmente fria, nem é que nem estar tão fria, logo para o teu azar. Sim, sim. Aqui a preocupação não é a profundidade de todo. De todo acredito. De todo. De todo mesmo. Aqui o que é que tu precisas? Ter água em cima da cabeça, ver nos peixinhos e ter uma sensação que é estar a respirar debaixo de água. As pessoas às vezes têm tendência a inspirar pelo nariz e a expirar pela boca. É difícil isso. E com a máscara de mergulho isso é impossível. Não dá, não é? É verdade. Posso ficar sem ar e afogar-me. Os peixinhos estavas a falar há bocadinho. O que é que vamos encontrar? Aqui o único perigo que há a nível de peixe... É o espelharte. São mesmo os estemorantes. E principalmente os brancos que mandam dentadas para... Não, aqui não tem estresse. Agora fiquei. Aqui não tem estresse. Mas eu vou ter dificuldades ao nível da pressão? Vai ser uma preocupação? Vai ser uma preocupação. Vai interferir no teu equipamento e no teu organismo, nomeadamente nos ouvidos. Nunca tive problemas de ouvidos, de subidos e no avião sem problema. Isso é que se diz que quando se está constipado não se deve mergulhar. É só assim, a água é aqui e pode ser. Estás a respirar? Está, pá, estás com a cabeça debaixo de água. Olha, e as petijas? Pesam muito ou não? Pá, a petija que é uma palavra que tens que deixar de dizer. Cada vez que dizes petija tens de me pagar o meu imperial e está, e depois é uma recolher. Isso é assim, inclusive. Petija é do garra. O garra. Para este carro é muito fixe. É mesmo muito fixe. É fixe, não é? Também gosto. Acaso tenho visto montes de carros e a passar e sempre tive curiosidade. Já deves ter reparado numa coisa, isto é muito giro. Podes ter sempre duas cores no carro. Podes personalizar, podes ter a cor da carroçaria, depois tens a cor do teto e depois colhes as cores que tens no carro. Está, portanto. O difícil vai ser manter o equilíbrio, provavelmente, não é? Isso é um obstáculo que também vais ter que ultrapassar. Aliás, vais ter que ultrapassar muitas outras cores. Até a água enquanto obstáculo, é impressionante. Posso ir daqui na boa ou afundar que tem o Titanic? Está certo, é isso. Então vamos começar aqui pela nossa garrafa de mergulho. Não é a petija, como o Diogo disse há pouco. Quem diz petija paga imprela ao instrutor. Não, imprela não se pode dizer a água, que o instrutor só bebe água. E então, a garrafa tem ar, não tem oxigênio, tem ar. Este ar que nós respiramos durante a vossa experiência, independentemente do fator stress ou não, nunca tirem o rolador da boca. Foi muito simpática aquele momento em que estivemos a boiar, ainda com o nariz de fora e tal, e eu pensava espetacular. Quando disseram, pá, agora vais ter que respirar pela boca, pronto, aí é que começou, aí é que começou o pânico. Acaso a cabecinha, quando pus a cabecinha dentro de água não me doou muito, porque tinha aquela touca, aquela carapuça, carapusta, não sei, tinha a cabeça protegida, basicamente. E quando dei a volta, mesmo com os pesos todos e as garrafas, não é petija, é a garrafa, aprendi, o corpo dá logo a volta sozinho e até pensei, temi quando saltei, pensei, isto vai ser complicado equilibrar-me e tal, mas depois acabei por conseguir organizar esse lado. Avali aquele início em quando eu um bocadinho ainda ia dizer a flutuar, mas não foi bem a flutuar. Ao início fiquei um bocadinho em pânico, ou aquela coisa de água toda à volta e não estar ainda a respirar. Depois estava a gastar, acho eu, muita energia em movimentos e depois lá percebi que poderia efetivamente flutuar e aí era muito mais fácil. O meu maior receio era começar a respirar. Vamos pensar, nós não somos peixe, nós andamos cá fora e respiramos o ar que está aqui por uma razão. Até ali eu estava a sentir-me como um peixe no aquário, só que depois o aquário esvaziou e eu fiquei lá. Então se não respirarmos é mais chatice, a vários níveis, ao nível da morte. Consumiste muito ar, efetivamente. Acabou porque eu acabei basicamente com a garrafa, quase. Era um Ferrari debaixo de água a consumir. O que é que eu fiz a experiência de água? Está um bocado estressante. É bem, isso é Marlão. E que eu tenho o corpo todo mundo. Muito bem. É? Estou fantástico. Mas eu gosto mais de respirar cá em cima. Parecendo que não é mais simpático. Mas sempre está giro, vi um polvo e ele olhou para mim e fugiu. O que é que pá? Oh, tu és o neve. Tu és o neve. Agora sim, agora sim já estou ao nível que eu mereço. Tipo, tubarão de alto mar. Queres ver o peixe? Queres ver um aquário debaixo de água? Anda, mergulha outra vez, Diogo. Vamos lá ver se é para voltar ou não. Não sei. Não sabes. Amanhã começou comigo a pensar que ia ficar aqui no mar de Sesimbra. Portanto, quer dizer, agora já estou pronto para o que vier à manhã. Receio um bocadinho que possa vir à manhã, mas... Seja. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.